Fala galera, beleza? Aqui é o Eric. Ah, pera um pouquinho, o vídeo já vai começar. Eu só dei uma passadinha aqui no início pra convidar vocês a me seguirem lá na StreamCraft, galera. Assim, eu estou fazendo lives, mano, lá de segunda a sexta-feira, bonitinho, às 19h. E eu queria estar convidando todos vocês pra estar me seguindo lá, beleza, galera? Meu nick lá, galera, é só você procurar meu nick, mano. É meu nick, meu user, meu id. Meu nick, galera, lá é Eric Gamer, beleza? Tá aparecendo aí na tela, é só você procurar lá, bonitinho, e você já vai estar me seguindo, beleza? É só criar uma conta lá e você vai estar me seguindo. Tem aplicativo tanto pra Android quanto pra iOS, então é muito fácil. Você pode assistir deitadinho na sua cama, no seu sofá, ou se preferir, quiser vir jogar com a gente pelo computador também. Lá eu faço lives de Minecraft, estou afim de começar a fazer lives de outros jogos. Então, está todo mundo convidado, beleza? Agora, não esqueçam de ficar até o final do vídeo e deixar o like, beleza? É nóis, galera. Tamo junto. Fiquem com o vídeo. Legal, legal. Gabriel, legalmente, resolve voltar pra cidade dele pra ajudar o pai dele a fazer umas coisas e não sabe quanto tempo vai ficar lá. Simplesmente abandonou a minha casa com todas as... com tudo. Beleza, mas ele vai voltar. Até vou fechar aqui. Ele vai voltar pra cá, ele vai. Ah, nós vamos conversar. Tô pensando, sinceramente, em até tirar ele do canal, porque ele não tá me ajudando em fazer nada, gravar, só tô eu. Beleza, 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 beleza. Na verdade, uma coisa que eu vou fazer, eu vou na loja, comprar algumas coisas pra gravar algum vídeo, porque eu tô sem ideia. Então, quem sabe na loja eu tenha alguma... consiga pensar em alguma coisa, né? O porteiro não tá aí de novo. Deixa eu deixar aqui. Ah, moça, com licença. Sim? É, desculpe, eu tô procurando aqui o... deixa eu ver aqui o nome... É, seu Eric. Eric? É, ele tem um canal no YouTube com o primo dele. É, sou eu? Ah, é o senhor? Nossa, que bom, eu consegui encontrar o senhor aqui fora. É, eu tinha que falar com o senhor sobre uma proposta. Uma proposta? Uma proposta do quê? Então, é que eu trabalho numa empresa, sabe? Que a gente agencia e auxilia nas carreiras dos youtubers, né? Dos digital influencers. E a gente se interessou muito pelo canal do senhor e do seu primo. E aqui a gente queria meio que agenciar vocês, sabe? Auxiliar nas propagandas, encontrar patrocinadores, essas coisas, sabe? E eu queria saber o que o senhor acha. Não, eu acho legal, uma boa ideia e tal. Realmente a gente já tava pensando em entrar em alguma agência, agência de mídia, né? Essas agências, mas sim, tipo, auxiliar e tudo, eu acho bem interessante. Ah, que bom. Então, eu gostaria de falar certinho com o senhor. Qualquer coisa, a gente marca uma reunião no nosso escritório, a gente conversa melhor. Pra poder meio que ajudar o canal de vocês, que a gente vê que vocês têm um potencial muito grande de chegar muito longe. E se tornar um dos grandes youtubers, sabe? E a gente queria auxiliar vocês nessa caminhada toda. Vocês têm interesse? Cara, a gente tem interesse sim, é... Na verdade, eu, né? Porque meu primo, digamos que ele tá viajando e ele não sabe quando que volta. Aí, no caso, só eu poderia ir pra reunião. Ah, não, não tem problema, só um de vocês já vai dar pra gente conversar tudo, se for assinar alguma coisa, sem problema nenhum. Beleza, mas se eu sou top, marcar uma reunião? Não, claro, top sim, tranquilo. Ah, beleza, então a gente pode marcar pra essa semana ainda? Você pode me ligar? Eu ligo pro seu telefone, eu acabei pegando o seu telefone com uma empresa que fez uma propaganda com vocês. E daí eu queria saber se eu posso ligar... Não, não, pode me ligar sim. Ah, então beleza, seu Eric, eu vou ali que eu tenho que ver mais umas coisas, mais umas pessoas aqui nessa área. E daí a gente conversa certinho. Não, beleza, então. Obrigado aí, botei um bom dia. Ah, igualmente pro senhor. Tchau, tchau. Tchau, seu Eric. Ah, agenciamento. É, realmente é interessante, porque realmente a gente precisa, né, de um agenciamento. Empresa podendo ajudar a gente, assim. Vai, mas aquele, não sei, aquele cara não passou tanta confiança, assim. Eu não posso implicar com o cara, né, daí eu tô, sei lá, só porque, sei lá. Mas não sei, esse cara, algo não está me cheirando muito bem. Hum, não é eu porque eu tomei banho. Mas se está alguma coisa, está errada. Mas tudo bem. O Fê, vamos lá ver o que eles têm de proposta pra gente. Se for uma proposta boa, capaz da gente aceitar. Mas, tem alguma coisa estranha nisso, hein. Sei não, esse cara, passou muita confiança. Estou ficando desconfiado. Mas, se a proposta for boa, por que não, né? Vamos aceitar, a gente realmente precisa de uma agência. Ah, bom, é pra cá mesmo. Bom. É isso, eu sei que agora eu vou tentar comprar algumas coisas pra poder fazer um vídeo bem da hora. Ai, ai, mais agência. Interessante, acho que vai dar certo.